Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Eu tô impressionado como eu já tenho 400 horas de Eldering, e ainda assim chegam alguns amigos e falam Cara, você sabia disso? Sabia daquilo? E tinha coisa que eu ainda não sabia que tinha no jogo. E são alguns detalhes o tanto minuciosos, mas são bem legais, cara, as quantidades de coisa que dá pra descobrir dentro do jogo. E hoje nós vamos falar disso, de mais coisas que tem dentro de Eldering, e que o jogo simplesmente não te conta, e alguns detalhezinhos muito interessantes, muito curiosos, que você não sabia que dava pra fazer. Eu acho que ainda vai ter muita coisa pra ser descoberta no jogo, mas a gente já abordou bastante sobre esse tema, algumas, várias curiosidades, e é incrível como sempre descubro mais coisa. Enfim, vamos falar disso aqui então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxa o seu banquinho, e vem comigo. Existe um item no jogo chamado Dardos de Cristal. Esse Dardo de Cristal, na descrição, ele diz que foi usado por um criador de golems. Só que a princípio, esse daí não diz nada, né? Só um dardo que o cara usava. Pois é, mas você sabia que se você usar isso contra inimigos que são considerados golems, né, ou gárgulas, isso aqui tem um efeito interessante. Você faz o inimigo simplesmente atacar o próprio amiguinho do lado. Pois é, se você usar isso naqueles gargulhinhas pequenas, que são os inimigos mais chatos do jogo, na minha opinião, ele vai começar a atacar os outros inimigos. Fique atento, que ele pode te atacar do mesmo jeito, tá? Ele só vai ficar tipo neutro. Ele vai tratar todos como inimigos, então ele vai te atacar, mas vai atacar os inimigos. Você pode usar naquele chefe gato gigante, por exemplo, que inclusive tem uma boss fight dele que tem vários minionzinhos. E ele simplesmente vai atacar por você e os minions vão atacar ele também. Os minions passam a reconhecê-lo como inimigo e não como aliado. Isso é bem curioso, é bem interessante. Pra você fazer isso, você precisa acertar esse Dardo de Cristal aí algumas vezes. E vai chegar um momento que ele vai ficar tipo com umas bolinhas ao redor dele. Esse é o momento que ele meio que tá, entre aspas, domado por você e ele vai atacar os outros bichinhos aí. Esse é muito interessante. E um detalhe curioso é que você pode usar isso naquela torre albinárcula lá, que tem no mapa do gigante, que você tem que colocar duas gárgulas pra lutar. Inicialmente, a galera colocava o quê? A galera pegava e comprava aquele summon de gárgula e você summonava as gárgulas e aí abria o seu, né? Você precisava colocar gárgulas pra lutar. E interessante que eu acho que essa era a forma mais fácil pra fazer ou talvez a forma inicial proposta pelo jogo era você usar esses dados e colocar as duas gárgulas que estão ali pra lutar e vai funcionar, o selo da porta vai abrir. Isso é muito legal e faz o teste aí que vai funcionar. Muito curioso isso daí também eu descobri, tipo, quase agora. 400 horinhas de jogo, basicamente. Se você for no viralejo dos albináculos ali, no cantinho tem um cara escondido onde você pega um dos medalhões do jogo, ao você ir numa dungeon que fica um pouquinho mais ali embaixo de Liurnia, né? Passando essa dungeon, você vai encontrar uma NPC conhecida como Latena. Ela vai conversar com você e ela tem um lobozinho, então ela montava aquele lobo, inclusive ela não pode andar, então ela usa esse lobo pra se locomover, tá? E ela fala que vai se transformar em espírito pra chegar no objetivo dela e ela vai te dar o Summon dela, que é o Summon da Latena. Algo curioso é que por ela ter um lobo e tal, você pode usar ela perto de lobos e adivinha, cara? Pois é, ela vai montar no lobo. Olha que interessante. E eu não sei como que a pessoa descobriu isso inicialmente porque nem sempre ela monta no lobo, às vezes ela fica atacando de longe mesmo e não monta. Você tem que ter uma sortezinha do lobo atacar e ficar perto dela, pelo fato de que ela não consegue andar, né? Se locomover direito. Então você vai precisar disso. E o interessante também é que ela não usa aquele lobo pra poder atacar o inimigo. Ela monta no lobo e fica batendo no lobo. Então tipo, ela monta nele tipo nos Monster Hunts, sabe o que? Você sobe no monstro pra bater nele. Então basicamente isso que ela faz no lobo. Muito interessante isso, justamente porque diz ali no texto dela, né? Que ela tinha um lobo pro parceiro e tal, né? Domava lobo e mais na sua mente você não sabia que ela faria isso com essa interação com o inimigo do jogo, cara. Isso é muito legal, muito da hora. Eu fiquei bem surpreso. Agradecer meu amigo Luan, inclusive, que me falou disso aí, cara. Que eu não fazia ideia que dava pra fazer. Muito da hora e muito curioso. Outra coisa que talvez muitos vocês não perceberam é que dava pra derrotar aqueles cavalos, né? Aquelas carroças que aparecem naquelas dungeons que ficam descendo as ladeiras, sabe? Pois é. Existem formas de derrotá-los em várias dungeons em que essas criaturas aparecem. Como por exemplo na primeira dungeon ali no início do jogo. Quando você chega num ponto específico da dungeon, tem um momento que tu pode atirar num jarros que ficam lá em cima. Aí eu me pergunto como o cara descobriu que era pra atirar ali e como que aquilo derrotava. Porque o negócio é escuro, não dá pra ver direito. Aí você usa um arco e flecha ali que você pode atacar aquilo ali. Porém é um pouco difícil, você tem que acertar meio que no momento certo, tá? Vocês podem ver no vídeo aí, eu falhei miseravelmente. Então eu peguei um vídeo da internet que os caras acertam, né? E ele dropa um arco, inclusive. Tem drop, então você pode realmente derrotar esse inimigo. Você pode fazer um bater no outro quando tem mais de uma. E por aí vai. Tem várias formas de derrotar esses bichos. Que pra mim eles eram inimigos ali, invencíveis. Que serviam como obstáculo e que você tinha que só passar. Não derrotar, sabe? Mas não. Dá pra fazer isso. Dá pra você quebrar essas coisas. E vai derrotar eles. É bem curioso. Muito da hora também. Aqui nós temos uma cutscene secreta, né? Uma cena secreta que eu fiquei espantado. Que no meu vídeo lá que a gente fez ontem. Dos três dedos. Muita gente não sabia disso aqui. Acontece que é possível desbloquear duas cutscenes secretas relacionadas ao final do fogo frenético. Sim. Primeiro que se você chegar na base ali dos três dedos antes de você acender a fornalha dos gigantes. Em vez da cena em que a Elina se sacrifica atacando fogo em si mesma pra poder queimar a Térvore. Quem faz isso é o seu próprio personagem. Isso porque ele já tá totalmente afetado pelas chamas do caos e blá blá blá. Então um foguinho a mais não é nada pra você agora, sabe? Então você mesmo se ata o fogo. Por quê? Porque se você entregar, se entregar pra chama do caos. A Melina vai embora. Ela fala que vai embora. Então simplesmente fica a seu cargo queimar a Térvore. Porque ela não vai tá mais ali. Claro que se você fizer isso, né? Depois de você ter queimado a árvore. Ela ter se sacrificado. Não vai acontecer mais nada porque ela já se sacrificou. Mas se você for antes de lá ter audiência com os três dedos isso vai acontecer. E depois vai ter aquele final secreto no próprio final do jogo em que ela vai aparecer e falar que vai atrás de você. Ela aparece ali com o olho aberto, coisa que a gente não tinha visto. Tem um mistério total por trás desse outro olho dela. E o outro olho dela tá bem cinza. O que mostra que ela se tornou Tarnshed. Porque a graça acabou. Pelo fato de você destruir a árvore lá. O olho dela fica cinza. Assim como fala lá na lore do Godfrey que depois da mesma batalha contra os gigantes seus olhos ficaram cinzas. É porque ele perdeu a graça dos olhos. Então é mais ou menos isso que acontece com ela. A graça acaba mas ela ainda tá viva pra ir atrás de você. Então são essas duas cutscenes curiosas aí que você tem relacionado a ela e a queima da Térvore. Que muita gente não viu por causa da ordem dos acontecimentos. E só pra finalizarmos. Tá ligado naquele NPC que ele meio que te ajuda a passar pelo castelo? O Gostok. Você encontra ele e ele fala pra ir pela lateral do castelo. Porque ir pela frente é bem difícil. E ele meio que te ajuda a passar por ali e tal. Você pode escolher o caminho que você quer. Porém esse malandro aí ele não é total amigo seu não. E ele te roubou dentro do jogo e você não sabia disso. Pois é. Porque toda vez que você falece dentro do castelo. Quando você recupera as suas runas. Na verdade você recupera apenas 70% das suas runas. Isso porque 30% vai de taxa pro nosso amiguinho Gostok. Olha que malandro. Pois é. Eu tava com cento e poucas mil runas. Quando eu voltava pra recuperar eu tinha 77. Então era uma faixa em torno de 30% que ele pega das suas runas. Isso é bem curioso. Porque você acha que ele é um amiguinho. Mas o cara é malandro. O cara te ajuda. Mas também ali no meio tempo ele vai e passa a mão na carteira. Eu tava quase chamando esse cara aqui de estado. Porque né. Enfim. Aí esse cara. Aí então ele faz isso. Inclusive se você chega lá e acabar com a life dele. Simplesmente isso vai parar de acontecer. Eu acho que não precisa chegar a tanto. Você tá no início do jogo. 30% acho que não é muito. Mas você provavelmente já foi roubado várias vezes por esse cara. E você nem notou. Porque você não fica olhando o quanto de runa exatamente você tinha. Sabe. Enfim guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.